E o que a indústria fez? Ela sabe disso, ela sabe, porque existem aditivos químicos que eu costumo dizer que não só viciam o nosso paladar, mas sequestram o nosso paladar, roubam o nosso paladar, para você querer consumir cada vez mais. E não é teoria da conspiração, não. Realmente existe isso, né? Os temperos artificiais, os alimentos ultra-processados têm, de fato, o quê? Têm aditivos químicos que as suas papilas gustativas vão se inundar ali desses aditivos e o seu corpo vai querer realmente buscar esse tipo de alimento, né? E é claro, se também automaticamente existe uma liberação de neurotransmissores que também faz com que a criança ou adulto busque cada vez mais esses alimentos, através da liberação da dopamina. E a indústria sabe muito bem disso, né? E o pior de tudo, né? As pessoas muitas vezes sabem, né? Mas ainda tendem a comer esses alimentos pelo rápido e prático ou muitas vezes a saúde sempre tem que ir em segundo plano.